Música O pensamento empreendedor surgiu logo na infância, aos 13 anos, em seu primeiro trabalho em uma pizzaria. Eduardo Amador Lorenzo Gonzalez Filho, Dudu, como é conhecido, trabalhou em uma pizzaria que ficava perto da casa onde morava. Dos 13 aos 26 anos. E desde pequeno ele sempre quis ter algo que fosse seu. Ele gostava de criar e empreender. Aos 17 anos começou a faculdade de administração e hoje, aos 32, é proprietário de uma pizzaria em São Paulo. A minha história começou em 1998, eu tinha 13 anos de idade, iniciei meu trabalho em uma pizzaria no bairro onde eu nasci, no bairro aqui na Zona Norte. E trabalhei dos meus 13 aos meus 26 anos nessa pizzaria, onde eu aprendi boa parte hoje do meu conhecimento nesse segmento. E nesse período que eu atuei nessa pizzaria, eu busquei me formar em administração de empresas, mas já desde o início da faculdade eu já tinha como objetivo abrir meu próprio negócio e que era uma pizzaria. A pizzaria já conta com uma segunda loja, também em São Paulo, e oferece 65 sabores de pizzas salgadas e doces. A ideia para os próximos anos é criar novos sabores e uma linha de pizzas veganas e vegetarianas. Além disso, Dudu pretende expandir o negócio e abrir novos espaços na cidade. A minha expectativa para esse ano é a ampliação da estrutura hoje das lojas existentes. Essa é a minha primeira unidade, eu já tenho mais duas lojas. Eu tenho uma expectativa também de abertura de novas lojas. E eu estou trabalhando para organizar a estrutura organizacional da minha empresa para no futuro poder entrar no mercado de franquias. Alexandre foi um dos primeiros clientes da pizzaria e conversou com a nossa equipe para contar um pouco sobre esses sete anos de inúmeras pizzadas. Ele diz que sempre leva a família e já se sentem em casa. Eu acredito que o principal fator foi que ele conseguiu unir as três coisas que um cliente mais deseja quando sai para comer uma pizza, que é a qualidade, o bom preço, o preço justo no caso, e o atendimento. Isso fez com que eu seja cliente há esses sete anos. São Paulo é a segunda cidade do mundo em pizzarias. E a pizza é um dos pratos preferidos dos brasileiros. Esta aqui foi feita pelo Dudu e eu vou provar. Hoje a gente tem um controle bem definido em relação aos alimentos, desde o recebimento, da compra, até o momento que esse produto chega aqui nas lojas. Então a equipe hoje é treinada para receber, fazer o controle de qualidade desse produto, tanto para receber, armazenar e depois ser direcionado para a área de produção, para o consumo final. No mundo dos negócios, os desafios são diários. Mas o cenário de hoje permite às empresas investirem em novas tecnologias que tragam boas experiências para os clientes. Nesta pizzaria, a tecnologia chegou e não foi embora não. O empresário acredita ser fundamental criar novas experiências e já conta com uma equipe especializada no assunto. Para ele, a comunicação com o cliente é o que faz um empreendedor de sucesso. Os desafios são diários. Um deles é o fortalecimento do ambiente em equipe, buscando o comprometimento e a motivação dos funcionários. Essa é uma luta diária. A gente tem a fidelização dos clientes, que também é um desafio muito grande, atender eles sempre bem, com qualidade e excelência nos produtos, no atendimento. E a parte de inovação também é um grande desafio que a gente busca. Estamos já estudando lançar produtos novos, para atender públicos de nichos diferentes do mercado. Nosso diferencial no mercado, acho que a gente busca essa inovação, a gente investe em tecnologia, em treinamento de funcionários. A gente tem hoje um engajamento muito forte nas redes sociais. Isso ajuda muito na nossa visibilidade da marca e agregar valor à marca.